Aprendendo com a Rússia A Copa da Rússia foi-se Bateu o martelo, levaram coice Me irrita o facão no povo Nem marca indo, rolou de novo A Copa da Rússia foi-se Bateu o martelo, levaram coice Me irrita o facão no povo Nem marca indo, rolou de novo Eu sei que vou, vou do jeito que dá Tá muito ruim, mas pode piorar Eu sei que vou desse jeito A puta que eu pariu, mudo essa merda Brasil Duzentos e oito milhões Pra esquerda Brasil, nessas eleições Todos juntos vamos Pra esquerda Brasil, Brasil Salve a eleição Todos juntos vamos Pra esquerda Brasil, Brasil Salve a eleição Dois mil e dezoito 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 Tchau, tchau.